E aí DigiEscolhidos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que for assistir o vídeo Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma análise não muito profunda, não muito demorada sobre Digimon Adventure A primeira temporada de Digimon E eu vou estar citando para vocês algumas coisas que acontecem durante, explicando algumas coisinhas meio escondidas E uma análise, vamos ver um pouco dessa temporada e o porquê ela é tão amada por tantas pessoas Então vamos lá? Em 1º de agosto de 1999, data tão conhecida por tantas pessoas do mundo hoje, fãs de Digimon Foi o dia que as primeiras 7 crianças foram para o mundo digital Então aí você tinha o Tai, o Taichi, o Matt, o Yamato, a Sora, o Izzy, a Mimi, o Joe e o TK Ou o Takeiro, como você quiser chamar Que estavam em um acampamento e de repente, por um milagre que aconteceu, eles foram levados para o mundo digital Então pessoal, Digimon Adventure, ele marca o início de Digimon no anime Foi a primeira tentativa deles de fazer um anime sobre aquilo E lógico, teve uma boa influência de Pokémon, porque Pokémon estava fazendo sucesso nessas mídias também Então Digimon queria uma fatia do bolo, né? Digamos assim Essa temporada, ela pode ser dividida em 3 partes, essencialmente A primeira parte, que trata da Ilha Arquivo A segunda parte, que trata do continente E a terceira parte, que trata da parte dos Mestres das Trevas E todo o desenvolvimento depois do Miotismon, né? E eu vou começar falando um pouco sobre a parte da Ilha Arquivo E vou citar um pouco cada uma das 3 Pra todo mundo que jogou o primeiro Digimon World, né? Sabe que lá existia a Ilha Arquivo também Mas que a Ilha Arquivo dos jogos, ela é bem diferente da Ilha Arquivo do anime Elas tem algumas similaridades, sim, mas... A parte essencial, elas não tem, que seriam a própria Cidade Arquivo Que é onde o Digimon fica E até algumas pessoas teorizam que eles criaram o Genai, né? Pra colocar ele no lugar do Digimon Porque, né? Eles são os senhores velhos E os dois fazem um papel, entre aspas, semelhante Que é guiar os escolhidos por um caminho Onde eles vão encontrar o que eles têm que fazer, né? A Ilha Arquivo, ela é literalmente a entrada dos digi escolhidos da primeira temporada Pro mundo digital É onde você aprende como funcionam as coisas lá Porque existem coisas estranhas no meio da floresta Porque tem cabine telefônica na praia Porque tem poste de luz no meio do deserto Porque tem um trem parado numa ilha no meio de um lago E esse tipo de coisa Vocês veem os Digimons em lugares diferentes Vendo eles nos seus habitats O que eles fazem Por que eles lutam Então a Ilha Arquivo é literalmente uma entrada É uma parte da frente da temporada É onde você vai descobrir por que as coisas acontecem E é nessa ilha que a gente vê a maioria dos Digimons Que muita gente ama até hoje Então você vê o Leomon Você vê o Orgremon Você vê o Devimon Você vê o Monzaemon Você vê o Elekmon Você conhece a cidade do princípio Que depois foi citada Em várias outras temporadas Mangás e jogos E tipo assim A parte mais importante da Ilha Arquivo É eles conseguirem as evoluções Onde os primeiros Digimons deles Chegam na sua evolução adulta E mostram como que isso acontece Para que eles têm que usar Através do uso do Digivice Através dos sentimentos dos Digi escolhidos E por aí vai Então nós somos apresentados A trama da Engrenagem Negra Que era criada pelos poderes das trevas Do Devimon E lançadas nos Digimons Faziam com que os Digimons Ficassem cruéis E mais fortes Entre aspas Então eles tinham que derrotar Vários desses Digimons Que estavam sendo infectados Pelas Engrenagens Negras E por fim eles chegam no Devimon Que é o grande vilão Da Ilha Arquivo Apesar de ele ser um Digimon De nível adulto Ele era Mostrado como sendo um Digimon Muito mais forte Muito superior aos outros E é logicamente nessa hora Que a gente tem aquelas lutas fodas O aparecimento do Angemon Pela primeira vez O Angemon Que chega para trazer para a gente Já o primeiro conceito De anjo e demônio Dentro do mundo digital Que é uma coisa que a gente trata Até hoje Tem grandes fãs até hoje Dentro da franquia E também uma outra coisa Que é demonstrada Que é o fato de um Digimon De um Digi escolhido Ter morrido Então o Angemon Ele literalmente Se destrói Para destruir o Devimon Mas no caso do Devimon Ele morre mesmo E vai para a área das trevas Enquanto isso O Angemon Se transforma no ovo novamente Onde ele vai nascer de novo E o que é muito interessante Ele vai ficar Sem as memórias Que ele tinha Então quando O Patamon nasce de novo Na forma de Tokomon E tal Ele não lembra Do que tinha acontecido antes Mas como era uma coisa Muito recente E o Patamon Ele se comportava Como uma criancinha Que eu não sei Se é uma coisa Que todo Patamon faz Mas aquele em particular Tem muito a ver Com o TK Que era uma criança pequena Na época Mas mesmo depois Mais para frente Quando o TK é adulto A gente vê que o Patamon Continua se comportando Dessa forma Ele parece sempre Ser o mais infantil De todos eles De todos os Digimons Assim Os escolhidos do Adventure Então não influencia tanto Assim Mas Mesmo assim Ele perde a memória Então é a partir dali Que você fica com aquilo Pô Se o Digimon dele morrer Quando ele voltar Ele não vai lembrar O que aconteceu E isso é um É um receio Que todo mundo fica Em todas as temporadas Até hoje Aí depois Eles viajam Para o continente Eles ficam Sabendo lá Que eles precisam Conseguir os brasões Porque com os brasões Eles conseguiriam fazer Os seus Digimons Avançarem De evolução Para eles ficarem Mais fortes ainda Então começa Uma procura Pelos brasões E ao mesmo tempo Eles eram perseguidos Por alguns Digimons Do mal Como o Etemon Por exemplo E Eles tem que entrar Em várias batalhas E Vários desafios Para que eles Consigam encontrar Esses brasões E nesse meio tempo Você fica Você fica sabendo Sobre O Miotismon Você fica sabendo Sobre O Pico Devimon Que trabalha Para o Miotismon Existe Toda uma Desenvolver Para que eles Consigam encontrar Esses brasões E consigam fazer Com que seus Digimons Alcançem O nível perfeito Algumas pessoas Chamam de nível perfeito Outras pessoas Chamam de nível ultimate Da mesma forma Vai ficar certo E daí eles Começam a Já com as suas evoluções Nível terceiro Eles começam A ir atrás Do mal Verdadeiro Dessa segunda parte Nessa parte Em particular A gente tem O primeiro encontro Com a Tailmon Algumas pessoas Chamam de Gatomon Mas Tanto faz Que vem a ser O Digimon Da oitava criança Da irmã mais nova Do Tai A Kairi Ou Hikari Que é o nome Japonês dela E Existe também Um encontro Com o Wizardmon Que o Wizardmon E a Tailmon Eles Eles eram amigos E super chegados E Aparentemente Eles trabalhavam Para o Miotismon Algumas pessoas Chamam ele de Vandemon Também fica certo Da mesma forma São dois nomes Corretos Para o mesmo Digimon Tem vários Digimons Por aí E daí Acontece Uma coisa Muito especial Aí a gente Volta um pouco Pessoal E a gente Vai para o episódio 21 De Digimon Adventure Esse episódio Que é um episódio Muito especial Ele foi Animado Dirigido Escrito De uma forma Totalmente Diferente Até por algumas Pessoas Diferentes E ele tem Literalmente Qualidade de filme Esse episódio Ele é um episódio Onde o Tai Que tinha acabado De derrotar o Etemon Volta para o mundo real E No mundo real Ele encontra Sua irmã E existe um desenvolvimento Lá E É a primeira vez Que você vê A irmã dele Direitinho Dessa forma E Bem depois disso Que a Kyrie acaba Vindo para o mundo Digital também Encontrando a Teyumon E virando a oitava Digi Escolhida Mas esse episódio É um grande marco Para muita gente Justamente por ele Ser muito bem animado E por muitas coisas Sentimentais Acontecerem Então ele é um episódio Especial Praticamente E que Até para quem Não assistiu a temporada Inteira Assistir só esse episódio Vale a pena Para caramba Acontece pessoal Que antes de Digimon Adventure Passar na televisão Japonesa Antes da temporada Ser criada Foi criado Um OVA Um mini filme Digamos assim Que é Um mini filme Que conta A Introdução O início Do Digimon Adventure Então se a gente For levar em consideração Ao pé da letra Mesmo O que deu início A animação De Digimon Foi esse OVA Foi esse mini filme Que conta A entrada Dos Digi Escolhidos No mundo Digital Assim Como que eles se tornaram Os Digi Escolhidos Por que que no começo Da temporada Digimon Adventure Eles receberam Os Digivices Por que que todo aquele Milagre aconteceu Se você assistir Esse OVA Você vai saber É Que literalmente É Um Digimon Veio pro mundo Real É Um outro Digimon Maligno Iria vir Então tipo Um Digimon Veio Que era O Coromon Ele veio como Botamon Que é a forma Anterior ainda Ao Coromon E em forma De Digitama Ainda Digiovo E ele Faz com que isso Aconteça Tipo Acontece uma luta Entre o Greymon E o Parrotmon E eles É Justamente As crianças Que Que estavam No momento Dessa luta Que estavam lá Assistindo Presenciando Aquilo acontecer Foram as escolhidas Então se você Assiste esse OVA Você vai ver Que o Tai E a Kairi Estão lá Junto com o Greymon Literalmente Mas as outras As outras crianças Que estão nos prédios Em volta Da luta acontecendo Que estão assistindo Aquilo acontecer São literalmente Os escolhidos Ali Lógico Existem outros Acontecimentos Digitais Estranhos Que aconteceram Pelo mundo Naquela época Ou em outras Épocas Que fizeram Com que outras Crianças Se tornassem Escolhidas Também Sim Isso aconteceu Em lugar Pra caralho No mundo real Do Dimodventory Mas em particular Pra Pro desenvolvimento Da primeira temporada Essa parte De todos eles Assistindo O que aconteceu Na luta do Greymon Contra o Parrotmon É Essencial Tipo Se você quiser entender Por que Que o Digimon Adventure Começa Você tem que assistir Esse OVA É E eu vou tentar Deixar um link Aí embaixo Pra vocês assistirem Tá Eu espero que Que isso ajude Muitos de vocês Então Depois de Autossentimentalismo A gente Chega na parte Onde O Miyotsumon Começa a ser O foco principal O Miyotsumon Vem pro mundo real E Começa a ter uma desgraça Acontecendo pra todos os lados Inclusive A gente tem Várias partes sentimentais Como O Gotsumon E o Pumpmon Que acabam sendo Mortos Pelo Miyotsumon Depois que eles Mudam de lado Tipo Eles eram do mal E trabalhavam pro Miyotsumon Depois eles ficam do bem E a gente Tem a parte Onde o Wizardmon Salva A Teumon E ele morre Porque o Miyotsumon Matou ele E essa é uma das partes Que marcou muita gente Na infância Quando eu tava assistindo De Modventure E daí lógico Depois a gente começa A gente começa a ter as lutas Super Interessantes Tipo O Ergarurumon Contra o Miyotsumon E aquela coisa Da hora E nessa parte Atrás disso Mas eu que fui Eu passo pra vocês Desde a parte Quando o castelo Do Miyotsumon Começa a aparecer Quando eles Têm que sair Do castelo Do Miyotsumon E fazer umas senhas Gente Tem tanto pentagrama Naquelas paredes Tanto ocultismo Tem tanta Coisa obscura Nas paredes No que eles falam No que eles fazem Nas senhas E segredos Que é Inacreditável E isso prova o que? Que desde o início De Digimon Ele já era Dessa forma Ele já queria jogar Na sua cara Assim Olha A gente não é tão infantil Quanto você pensa Que nós somos Então Por fim Quando eles decidem Encerrar A segunda metade De Digimon Adventure Eles tem a batalha Contra o Miyotsumon De verdade E acabam matando O Miyotsumon E apenas a máscara Dele sobra Só que eles não sabiam Que a máscara dele Tinha tipo Um Uma coisa Trevosa lá Tinham poderes malignos Que junto com Várias coisas Demoníacas E números da besta E em certa hora De certo dia De certo minuto Ela O Miyotsumon Voltaria E voltaria ainda Pior E através Da máscara dele Que tinha sobrado No chão Ele se materializa De novo E ele vira O Venom Miyotsumon Ou Venom Vandemon Os dois nomes Ficam certos E daí o Venom Vandemon Ele é literalmente O primeiro Digimon De nível Mega Ou tem algumas pessoas Que chamam Digimon de nível Ultimate As duas estão certas Também E ele é extremamente Ele fala mal Ele nem fala direito Ele nem fala direito E aí depois Existe uma profecia De flechas De luz Lá Que eles falam E o Angemon E a Angemon Omon Disparam flechas De luz E de esperança Que atravessam O coração Do Tai E do Matt Que fazem Com que eles Despertem O poder Para que seus Digimon Evoluam Para a forma Mega Também E daí você vê Pela primeira vez O Wargreymon E o Metalgarurumon Que são tão amados Por tanta gente Até hoje E que são literalmente Os Digimons Principais E etc E o Wargreymon E o Metalgarurumon Com todo o poder Que eles têm Eles conseguem Destruir O Venom E a gente Fala assim Pô finalmente O Minotsumon Morreu É não é bem assim Né A gente sabe Que o Minotsumon Ele não morre Tão fácil Desse jeito Mas Nessa hora Ele morre mesmo E daí em diante A gente Continua com o Adventure Daí então A gente entra Na terceira E última parte De um Adventure Que vai lidar Com os mestres Das trevas E é nessa parte Que eles olham Para o céu Do mundo real E começam a ver Que a camada Protetora Que separa As duas dimensões Da terra E do mundo digital Está sendo quebrada E mesmo com os adultos Falando Não vão Minhas crianças Mesmo assim Eles vão Para o mundo digital De novo Porque eles sabem Que só eles Vão conseguir ajudar O negócio E acontece Que É nessa hora Que a gente É Vê Assim né Como funciona A diferença De tempo Passando Entre o mundo Real E o mundo digital Que antes Eles já meio que Sabiam que o tempo No mundo digital Passava mais rápido Mas Quando eles foram Para a terra Para salvar a terra Do meu timão Eles não se tocaram Bem que isso Estava acontecendo E mesmo você Que está assistindo Quando você É criança Muitos de vocês Não devem ter se tocado O que estava acontecendo Então quando eles Chegam no mundo digital Eles falam Porra O que está acontecendo Aqui E acontece o que Que eles ficaram Vários dias No mundo real E esses dias Que passaram No mundo real Fizeram com que Anos passassem No mundo digital Então muita coisa Mudou lá Tem muita coisa Diferente Inclusive Os mestres das trevas Estão literalmente Dominando tudo E acabando com tudo lá E eles tem que lidar Com os mestres das trevas Para salvar o mundo Digital E quem são Esses mestres das trevas São quatro Digimons de nível mega Super poderosos Eles são O Piedimon Ou Piemon Como você quiser chamar O Machinedramon Ou Mugendramon Como você quiser chamar também A Metalcidramon E o Pinocimon Ou Puppetmon Como você quiser chamar também Vai ficar certo Esses quatro Eles São os responsáveis Por Quererem dominar o mundo digital E acabar com os Descolhidos E etc Então nessa hora Eles tem que passar por Várias lutas diferentes Para fazer com que os quatro mestres das trevas Sejam destruídos E o mundo digital Fique livre Então você encontra diversos Digimons de novo Que falam Oh, há quantos anos? Mas na realidade para eles Parece que fazem poucos dias Que isso aconteceu Então muitas outras coisas Ficam de birrinhas E tipo A terra vai explodir O mundo digital está explodindo Mas é mais da hora A gente ficar brigando Um com o outro É uma coisa inútil Eu sei disso Mas coloquem na cabeça Que eles são crianças Nessa época Eles são infantis Eles têm infantilidade Em sua mente E mesmo sabendo Que o apocalipse Está acontecendo Eles precisam ter Umas briguinhas E umas birrinhas Porque se não Né? Só que eu acho Eu acho pelo menos Que os seus Os Digimons deles Deveriam falar assim Não, viu? Vamos parar com essa briga Mas eles não fazem isso Eles seguem os seus Digi escolhidos Mesmo na briguinha Na birrinha, né? Fazer o que? Os Digimons são fiéis até nisso, né? E daí acontecem as lutas E a gente acaba encontrando Com o Etemon de novo Que voltou como metal Etemon Ele foi para a Dark Area Se fundiu com um tipo de metal lá E é justamente nessa cena Que é na luta final Contra o Metal Etemon Que a gente vê A primeira morte do Leomon, né? O Leomon morrendo Que é uma coisa que marca Digimon também há muitos anos, né? Eles fazem questão De matar o Leomon Quase por temporada E por mangá e tal É... O Leomon que conseguiu poderes Para evoluir para sua forma Mega Graças ao Digivice do Tai E que tinha sido usado nele Na primeira parte de Modventure Ele, na luta contra o Metal Etemon É morto Por um ataque do Metal Etemon Se eu não me engano É um ataque chamado Dedo do Imperador Mas depois O Zudomon e a Garudamon Matam o Metal Etemon É... Que na minha opinião É meio... Tudo bem que existe Uma explicação para isso Mas, pô É um Mega contra um Mega Que foi derrotado Com um dedo só E depois Dois níveis perfeitos Derrotaram esse mesmo Mega Bom, fazer o que, né? É... E daí a gente Vai indo pelas lutas Os Mestres das Trevas Eles vão sendo eliminados Um por um E até que a gente Chega no Piedimon Piedimon que Posteriormente Tinha literalmente O controle A liderança Praticamente Sobre os quatro Mestres das Trevas, né? Apesar de cada um deles Se colocar no pedestal Era o Piedimon Praticamente Que dominava o negócio E... Ali... O que aparenta É que ele Seja o mais poderoso Porque, meu Ele bate no Wargrim E no Metal Grormon Facilmente, né? É... E ele também Tinha o controle Sobre uma Digimon Chamada Lady Devimon Que muitos... É... Muitas pessoas São fãs dela Porque ela é Bonitona pra caramba, né? E... Daí existe a luta Entre a Lady Devimon E a Angeomon Que é uma luta Até meio engraçada Porque as duas São mulheres As duas são Contrapartes, né? Tipo, a Angeomon Não gosta da Lady Devimon As duas são parecidas É literalmente O Angemon E o Devimon Lutando de novo Só que são duas mulheres Agora É... Lógico que a Lady Devimon Acaba perdendo, né? E depois tem a luta Contra o Piedimon Que é uma luta Extremamente importante Também pra trama Porque diversos Digimons Vêm ajudar nessa luta Porque todos os escolhidos Tentam lutar contra ele E mesmo assim Ele ganha dos escolhidos Porque ele transforma eles Em bonequinhos E ele tem ataques Extremamente poderosos Ele ganha até fisicamente Do Wargrim E do Metagoron Tipo, ele bate nos dois Muito fácil E acontece que Durante toda esse desenvolver Todas essas lutas Que estão acontecendo O TK finalmente Consegue fazer Com que o Patamon Evolua pra sua forma Perfeita Que é o Magna Angemon Ou Holy Angemon Como você quiser chamar Vai ficar certo Da mesma forma Que é um nível perfeito Só que é um nível perfeito Extremamente poderoso É um nível perfeito Que além de ser Extremamente poderoso É do tipo Sagrado E ele é literalmente Um counter Do Piedimon ali Porque o Piedimon Apesar de ser mega Ele é Ele é das trevas Ele é Do tipo Dark Então O tipo Holy é forte contra ele Então o Holy Angemon Foi lá E usou seu ataque Mais poderoso O Portal do Destino Que é um ataque Que muita gente Se lembra É um ataque Que faz as pessoas Se lembrarem De Digimon É esse É um deles E o Portal do Destino Suga o Piedimon Pra dentro dele Junto com um monte De outros Digimons Que trabalhavam pra ele E Explode Ele morreu Certo É praticamente isso Que acontece nessa hora E aí eles derrotam Os quatro mestres das trevas Então nós chegamos Na parte final Do Adventure Que eu não vou separar Com uma quarta etapa Porque ela não é grande Assim E ela não tem Tanto a ver Com as outras Três etapas Mas ela tem Certo Então eu vou colocar ela Como sendo o final Ela é o final Da terceira etapa Digamos assim Os caras diziam Que tinha uma profecia E que tinha um Digimon Que viria De trás da parede de fogo Se você assistiu A versão dublada Você vai ver Eles chamando isso De parede de fogo Pô O que é parede de fogo? É o Firewall Pessoal Firewall é isso Que você tem No seu PC Certo? Que protege Seu PC De invasores De coisas do tipo Certo? De vírus também O Firewall Do mundo digital Aparentemente Protegeria o mundo digital Contra isso Mas Contra esse Digimon Em particular Ele não conseguiria E o Apocalimon Veio Esse Apocalimon Muita gente chama De Apocalimon Mas tem um motivo Para isso Apocari É como se Ler o nome dele Em japonês Porque eles trocam O L Por R Lá Então Se escreve Apocalimon O nome dele É Apocalimon Mas no Japão Eles falam Apocalimon Então muitos jogos Antigos de Digimon Por aqui Eles Colocavam Apocalimon Porque eles Traduziam literalmente Do jeito que o japonês Falava Muitos Digimons Tiveram isso Mas isso não vem ao caso Aqui Acontece que o Apocalimon Veio De acordo com uma profecia De que ele viria E que ele era um Digimon Que nasceu Da inveja E da raiva Que os Digimons Que foram eliminados No processo seletivo Sentiam Então Tipo Imagina que Uma caralhada De Digimons Que foi morrendo Porque É Ah Eu estou numa luta Para mim ficar mais forte Lá no meio do mato Aí um dos dois morreu Esse Digimon Que morreu Um pouco da sua inveja Da sua raiva Se tornou parte Do Apocalimon É mais ou menos isso Que eles querem passar Para você E É Uma coisa muito interessante Sobre ele Dentro dos ataques Que ele usa Ele usa ataques Dos Quatro Mestres das Trevas Do Miotsmon E do Devimon Então Boa parte Do que deve ter Fortalecido O Apocalimon Foi esses Digimons Do mal Terem sido derrotados Pelos Digescolhidos Durante o Adventro E é por isso Que ele usa Principalmente Esses ataques Além dos próprios Ataques dele E o Apocalimon Ele está Ele aparece Literalmente Numa Dimensão Paralela Assim Que não é nem O mundo digital E que não é Nem o mundo real Então os Digescolhidos Tem que ir até lá Para pegar ele Para evitar Que ele entre De vez E acabe com tudo E Assim pessoal Eu vou dar Uma recomendação Para vocês Que eu acho Que vale a pena Fazer essa recomendação Para vocês Que é assim A maioria de vocês Assistiu De Mod Venture Dublado Uma outra parte Deve ter Talvez assistido Ele em inglês Mas o que eu Realmente recomendo Para vocês É que vocês Assistam De Mod Venture Original Assistam A versão Em japonês Tá Muita coisa Fica melhor Muita coisa Fica correta Fica escrito Da maneira certa E Principalmente Nessa parte Certo Quando eles fizeram O Apocalimon Dublado Eles fizeram Ele parecer Um cara Sarcástico Ele ri Das coisas Ele faz Piada Trocadilhos Mas na versão Japonesa Que é a versão Original Ele não é assim Ele é um Digimon Depressivo Ele é um Digimon Triste Por causa Do que Formou ele Então se você Assistir a versão Original A versão Legendada Você vai ver Que tudo que ele Fala É pra baixo Tudo que ele Fala É negativo E tudo que ele Quer É o ruim Dos outros Que estão A sua volta Então tem Até aquela cena Forte Onde ele se Arranha Ele arranca A sangue De si mesmo Tem a ver Com essa Personalidade Dele Que você Só vai Ver Se você Assistir A versão Original Então Essa é uma Recomendação Que eu faço Pra todo mundo Com todos Os animes Pessoal Vão assistir A versão Original Tá Assistam Em japonês Legendado Se você Quer ver O anime Da forma Correta Você quer Ver ele Com as Coisas Certas Sendo Ditas Sendo Sabe Legendado Lá Tal Com as Músicas Certas Etc Veja A versão Original Você acha Na internet Facinho Pra você Assistir Desse jeito Tá bom Agora Continuando Nessa Batalha Contra o Apocalimão É uma Coisa Meio Caótica Assim Mas o Apocalimão Usa Seus poderes Pra destruir Os Digivices Destruir Os Brasões Dos Escolhidos Eu não sei se o Digivice Ele destrói Mas os Brasões Eu tenho Certeza Que ele Destrói E Fazer Com que Eles Não Conseguam Evoluir Mais Então Na hora Os Escolhidos Falam Pô O que Nós Vamos Fazer Acabou Porque o Apocalimão É um Nível Mega Extremamente Poderoso A gente Não pode Fazer Nada E logo Depois Disso Graças ao Controle Absurdo De poder Que o Apocalimão Tem Ele faz Com que Os Escolhidos Sejam Despedaçados Eles viram Nada Eles viram Dados No ar Então Entre aspas Literalmente Os Escolhidos Tinham Morrido Nessa hora Eles perderam Só que Daí O que Acontece Ali Naquela Ligação Sentimental E naquela Coisa Assim Pô Nós Somos Os Protagonistas Então Vamos Ter um Momento De Milagre Aqui Agora Eles Percebem Que Eles Não Precisam Do Brasão Eles Não Precisam Nem Do Digivice Eles Conseguem Evoluir Os Digimons Só Através Do Coração Porque É O Sentimento Que Faz O Digimon Evoluir O Digivice Ele É Só Um Catalizador O Digivice O Brasão Etc Eles São Catalizadores O que Isso Quer Dizer Quer Dizer Que Através Deles Que O Sentimento O Digi Escolhido Vai E Chega No Digimon Só Que Se O Digi Escolhido Conseguir Fazer Com Que O Sentimento Vá Direto Para O Digimon De Uma Vez Se A Ligação For Forte O Suficiente Eles Não Precisam De Brasão E Eles Também Não Precisam Nem Do Digivice É Só Eles Quererem E Sentimento For Forte O Suficiente O Digimon Vai Evoluir E É O Que Eles Fazem Eles Voltam A Vida E Fazem Seus Digimons Evoluírem De Novo E Graças A Força Dos Digimons Que Agora Está Bem Maior Do Que Estava Antes Porque Eu Acho Que A Força Sentimental Que Eles Usaram Era Muito Superior Ao Do Mal Não Se Realizou E Assim Pessoal É Onde A Gente Vai Para O Fim Do Adventure E A Gente Tem A Despedida Dos Digimons Eles Vão Para Digimundo E Lá No Digimundo Eles Se Despedem Dos Digimons Porque Eles Tem Na Cabeça Deles Que Quando Eles Voltarem Para O Mundo Real Que O Portal Para O Mundo Digital Vai Se Fechar Entre As O Que É Mentira A Gente Sabe Disso Então Eles Tem Uma Despedida Super Triste E O Final Do Adventure É Por Aí Então Pessoal Se Você Quer Encerrar O Adventure De Forma Completa Mesmo O Que Você Tem Que Fazer Você Tem Que Assistir O Segundo Filme Então O Segundo Filme De Digimon Que É O Digimon Our War Game Acho Que É É O Filme Onde Os Digi Escolhidos Lutam Contra O Diablo Mom Pela Primeira Vez E Pô Vocês Devem Ter Visto Um Filme De Digimon Que Passou Dublado Na TV Certo Muitos De Vocês Deve Ter Visto Esse Filme Pessoal Ele É Um Filme Que Ele Foi Literalmente Pego Os Ficou Uma Completa Bosta Tá Então Se Você Assistiu Só Isso Você Está Assistindo Coisa Errada Certo Tem Que Assistir Separadamente Tem Que Começar Antes Do Adventure Vendo O Primeiro Ova O Primeiro Minifilme Que Conta Como Os Digimons Vieram Pra Cá Depois Você Assiste O Adventure Inteiro E Depois Você Assiste O Segundo Filme Que É A Luta Contra Diablo Mão Pela Primeira Vez Que É Muito Interessante Nesse Filme Pessoal Porque Você Vê Diversas Coisas Diferentes Lá Que Influenciam Digimon Sim Então A Primeira Coisa Que Eu Quero Deixar Claro Pra Vocês Aqui Você Não Pode Falar Que Os Filmes De Digimon Não São Canônicos Porque Eles Tem Muita Coisa Canônica Sim Que É Levada Para As Temporadas Sim Certo E Quiser Assistir Os Filmes De Digimon Para Completar Seu Conhecimento Sobre Cada Uma Das Temporadas Eu Recomendo Que Você Faça Isso Agora Imediatamente Vai Lá Pega Os Filmes E Assiste Agora Falando Do Filme Em si O Filme É Fantástico O Nível De Animação Daquele Filme É Lindo Certo Só Ele Você Vê Um Interesse Amoroso Entre O Tai E A Sora Que Você Vê A Primeira Aparição Do Omega Mon Certo O Primeiro Royal Knight Aparecer Numa Série Animada É A Fusão Do War Gremon E Tal Garumon Que É Usado Literalmente Para Derrotar O Diablo Mon De Uma Vez Por Todas São Lutas Maravilhosas É Você Tem Uma Coisa Muito Da Hora Que Eu Acho Que É Quando O Agumon E Tentom Estão Evoluindo De Uma Forma Perfeita O Infermon Que É A Forma Perfeita Do Diablo Mon Ele Ataca Eles Durante A Evolução E Eles Não Conseguem Evoluir Então É Tipo Uma Coisa Que A Turma Sempre Se De Relance Você Vai Ver Alguns Escolhidos Do Digimon 2 Aparecendo Pela Primeira Vez Nesse Filme Então Tem Bastante Coisa Importante O Filme É Lindo A Animação É Foda Pra Caramba Certo Então Minha Recomendação Vão Assistir Se Você Não Assistiu Ainda Vou Tentar Deixar Um Link Para Vocês Aí Na Descrição Do Vídeo Para Que Vocês Vão Assiste Direto Pessoal Assim A minha Avaliação É Que A Primeira Temporada Ela Não É TÃO Superior A Todas As Outras Como Muita Gente Coloca Ela Maioria Das Pessoas Fala Que A Primeira Temporada É Superior Justamente Porque Ela É A Primeira Então Muita Gente Viu Quando Era Criança Então Aquela Memória De Pô Aquilo Me Fez Bem Pra Caramba É De Quando Você Era Todas As Temporadas Como Elas São Cada Uma Delas Tem Uma Coisa Especial Que Vai Te Ensinar De Uma Forma Diferente A Ver Digimon Um Pouquinho Diferente É Uma Coisa Muito Especial Sobre Digimon Então Se Você Julga As Temporadas De Digimon Por N Motivos Cara Não Julgue Cara São Dimensões Diferentes São Coisas Acontecendo Diferentemente São Coisas Novas Para Descobrir Sua Mundo Digital Veja As Coisas Com Bãos Olhos Minha Dica Para Você Sobre O Advent É Uma Temporada Ótima Não É Muito Superior A Todas As Outras Ela É Mais Ou Mais No Mesmo Nível É Eu Gosto Bastante De Como O Mundo É Apresentado Nessa Temporada Você Vê Bastante Coisa Você Vê Florestas Ilhas Desertos De Baixo D'Água Você Vê Habitats Naturais De Digimons É Bem Legal Isso Você Começa A ver Bastante Coisa Adulta Dentro De Uma Coisa Infantil Mas Que Está Bem Aparente Certo Que Você Quiser Que Seja Mais Aparente Ainda Vá Assistir A Versão Original Você Tem Vários Conceitos De Digimon Que São Mostrados Pela Primeira Vez E Que São Mantidos Até Hoje Certo Se Voltam Eles Estão Sem Memória Então Pensa Bem Até Hoje Está Se Mantendo Então Minha Avaliação É Essa É Muito Boa Essa Temporada Tá Bom E Se Você Não Assistiu Ainda Não Que É Muito Difícil Uma Pessoa Não Ter Assistido Adventro Ainda Mas Se Você Não Assistiu Ainda A versão Original Em Japonês Legendado E Sem Assistir O Primeiro Filme E O Segundo Filme Junto Com Primeira Temporada Vai Fazer Isso Porque Vale A Pena Para Caramba Minha Recomendação Para Vocês Então É Isso Galerinha Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Review Da Dima Adventure Que Eu Fiz Meio Rápido Eu Não Quero Perder Tempo Com 300 Mil Detalhes Que Milhões De Pessoas Já Disseram Eu Quero Só Fazer Um Review Para Que Vocês Vejam Qual Minha Visão Sobre Essa Temporada Qual A Minha Pretensão Sobre Esse Tipo De Vídeo Eu Quero Fazer Sobre Todas As Temporadas Certo E Se Possível Falar Sobre Os Filmes Também Vamos Ver Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado Fiquem Atentos Sobre Outros Vídeos Pessoal Se Você For Novo Aqui Por Favor Se Inscreva No Canal É Assim Que Você Ajuda Meu Canal A Crescer Tá Curta O Vídeo Não É Difícil O Mouse Está Na Sua Mão É Só Clicar No Jóin Aí Numa Boa Se Você Não Curtiu Clica No Dislike Não Tem Postar Para Seus Amigos Postar No Facebook No Twitter No Reddit Seja Lá Onde Se Quiser Levar Num Papel Na Igreja Leva Não Tem Problema Mas Compartilhe Onde Você Puder Assim Você Também Me Ajuda A Crescer E Pessoal Adoro Muito Todos Vocês Como Sempre Digo Um Grande Abraço Para Todos Os Escolhidos Que Me Acompanham E Até O Próximo Vídeo Falou